Fala galera, já estamos aqui na missão, aqui na Pup Dog, para fazer a castração aqui das meninas xeretinha e a mamita, a eu aqui, tensão né, mas vai dar tudo certo, tá aqui ó, valeu galera, a gente se fala, bonitinho, Pup Dog, Bazar da castração, fala Cláudia, é a doutora Cristiane, já falamos aqui com a doutora Margarida, pois é, fortalece na ação, é aqui em Bacaxá, eles já tomaram relaxante, relaxante muscular né, meus filhos, aqui ó os tios, a Raul assinando os papéis lá da liberação da parada, ui, olha os beatos, fortalece, a gente vai se falando, ui. Estamos voltando pra casa, olha lá, o bebezinho tá aqui, esse é o nosso amigo Jorge, que tá levando a gente pra casa, em dólar, por enquanto tá tudo bem, fortalece na ação, fortalece, misturebinhas na área, uhul, é. Mistureba, onde os amigos se encontram.